Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 21162 de hoje Sábado 22 de dezembro de 2012 É, ontem começou o verão, é verdade Começou às nove e pouca da manhã Ontem Vamos a vocês! Beijo gay em táxi de evangélico Acaba na polícia Aumento depende de votação no legislativo Birra do congresso ameaça o reajuste dos servidores O teleférico da providência é aprovado em teste O Pepe Noel faz a festa no morro Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias do site de um futebol e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Noteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Piadinha Um turista em viagem Perú Apoa saiu do cinema Subiu a Torre Eiffel Bebeu cinco copos de tang E se jogou lá de cima Qual o nome do filme? Não sabe? O Último Tang Em Paris Fazer um trocadilho Com o Último Tang Em Paris As notícias, por favor E agora No jornal Andréa Amorim A notícia mais quente do dia Aumento depende de votação no legislativo Birra do Congresso ameaça o reajusto dos servidores Obsessão em desviar royalties O petróleo emperra tudo O orçamento de 2013 deve ser votado até o dia 31 Repúdio a Sarney é aprovado por 40 veia dois do Rio Detalhes na página 21 do dia Beijo gay em táxi de evangélico acaba na polícia Motorista expulsa a casal de homens do carro e vai responder por injúria Detalhes na página 11 do dia Na página 26 da Seção Saúde Uso de aspirina aumenta os riscos na cegueira em idosos Na página 6 da Seção Rio de Janeiro e PVA de 2013 terá redução média de 5% Veja os valores na página 6 do dia Na página 27 da Seção Mundo Nação das Armas Estados Unidos já tem mochila infantil blindada Na página 5 do Caderno Ataque Vasco, dirigentes não se entendem E Felipe pode ser mais um a ir embora Na página 11 da Seção Rio de Janeiro Bala perdida no Lins atinge química de 26 anos dentro de ônibus Na página 8 do dia Teleférico da Providência é aprovado em teste Novo transporte será inaugurado em abril E ainda vai passar por mais avaliações Na página 3 Ainda um jornal dia O PP Noel faz a festa no Morro A APM Juliana superou o desafio de tornar realidade Os pedidos das crianças da Savela Prazeres e Escondidinho em Santa Tereza Aprovada pelo O Dia Ou apoiada pelo O Dia Ela recebeu doações de vários bairros Samai Maceio de 26 anos Disse que a ação salvou na toda a família Se minha filha está feliz Eu também estou E agora As notícias do site O Fuxico A Alessandra Maestrini Quer aproveitar o fim do mundo Com muito sexo A atriz já decidiu a melhor forma De aproveitar o último começo A Alessandra Maestrini Que interpretou a engraçada bozinha Não seria a tomar lá da cá Da Globo Foi uma das celebridades Que entrou na onda Na expectativa pelo fim do mundo De acordo com a profecia maia O fato O fato deveria ocorrer Ontem Sexta-feira dia 21 Mesmo sem ter muita certeza De que o mundo chegará ao fim Esta semana A atriz afirmou Que gostaria de aproveitar Muito os seus últimos momentos Eu queria fazer muito sexo Com todas as pessoas Que eu tivesse vontade Como eu não estou namorando Posso fazer sexo à vontade Afirmou as gargalhadas Como o fim do mundo Não aconteceu Dominguinhos está sedado Fica em observação Este já é o segundo boletim médico Divulgado pelo hospital Anteontem Quinta-feira Ainda não há uma certeza Sobre o estado de saúde Do cantor Dominguinhos O hospital Santa Joana No Recife Capital de Pernambuco Enviou um segundo boletim médico Na noite de anteontem Quinta-feira dia 20 E a nota diz Que ele se encontra Em cuidados intensivos Usando antimicrobianos Sedado E em assistência ventilatória Mecânica Questionada pelo Ofuxico Se o paciente Se encontra em estado grave A assessoria informa Que os médicos Ainda não deram Para ser oficial E apenas Se limitam a dizer Que ele passará a noite Ou que ele passará a noite Daquela quinta-feira Em observação Dominguinhos Marcela Marcela Anz Diz que foi vetado Para a próxima edição Do reality show Em sua conta do twitter Marcela Anz Mais conhecido como Doutor Marcelo Após sua participação Do BB8 Diz que foi vetado Por Boninho Da próxima edição Do programa Que contará com Seis ex-brothers Na casa Revoltado Ele divulgou Uma suposta lista De quem Poderia voltar Ao Big Brother Brasil Mulheres Maior Card Natália Casasola Solange Arnoux Homens Alberto Cowboy Cleber Bambam E Diogo Gabo Agora morram com isso Escrevendo na rede social Ele também afirmou Saber que haverá Vários participantes Homossexuais No Yeti Show Mais outro para vocês Uma funcionária da clínica Onde fazem vários exames Me contou Que tem vários Guedes no BB13 Este ano Hashtag BB13 Durante os últimos meses Foi realizado Um paredão retrô Teste de popularidade De ex-BBs No blog do programa No entanto Os resultados positivos Não eram garantias De volta Dos antigos Moradores A casa mais vigiada Do Brasil O diretor da Atenção Boninho Já avisou no Twitter Que nenhum ex-BB Será anunciado Antes da estreia do programa Nenhum ex-BB Vai ser anunciado Antes de 8 de janeiro De 2013 Qualquer notícia Sobre isso Antecipando um nome É nota furada Escreveu um posto Do dia 15 de novembro Bianca Binn E indícios De síndrome do pânico Apesar de começar A se tratar A situação só melhorou Quando ela voltou A atuar Tudo isso passou Foi incrível O trabalho me faz Sentir ativa E com saúde É o meu eixo Quando não tem Me sinto desestabilizada Revela Apesar de ter sido Inicialmente Escalada para a Gabriela A atriz foi chamada Por Silvio de Abril Para interpretar A vilã Carolina Do folhetinho Depois que a Globo A liberou para o papel Bianca comemorou Duplamente pela oportunidade Primeiro Por poder fazer A primeira antagonista De sua carreira E segundo Por este Ter sido o primeiro Conviste do trabalho Que recebeu Até então Todas as personagens Que havia feito Tinham sido conquistadas Através de testes Eu me senti Muito honrada Mas ao mesmo tempo Com o peso nas costas De ter de corresponder As expectativas Esse foi mais um presente Que o Silvio me deu Opina a atriz Que já havia trabalhado Com o autor Em Passione O papel no último Folhetinho do autor Aliás serviu Para a construção Da atual personagem Assim como Carolina A impulsiva Fátima Era uma jovem Da zona leste de São Paulo Fiz laboratório Para a Fátima E pude aproveitar Um pouco disso Para a Carolina Na época Observei muitas meninas De tatuapé Conta Se estão nos bairros da região Para se preparar Para a guerra dos sexos Bianca Também estrendeu muito As informações do roteiro E decidiu não assistir Ao folhetinho original Exibido em 1983 Para não ter interferências Na versão montada atual O próprio Silvio Pediu para que eu não assistisse Além disso As épocas Dos públicos São muito tênis A linguagem hoje É outra Analisa Na trama do remake Carolina É uma moça humilde Que faz qualquer coisa Para crescer na carreira Inclusive armar Para prejudicar Quem está no seu caminho Rumo a um posto melhor Dentro da rede de lojas De departamentos Charlôs Charlôs O que ela faz É sempre pensando na mãe É para dar uma vida Mais digna para a Nieta Que reclama tanto De ser feirante E também para se engajar De Zenon Que já a humilhou muito Opina Citando os personagens De Drica Moraes E Tiago Rodrigues Carolina ainda demonstra Se é apaixonada por Zenon Mas é constantemente Exnovada por ele A atriz também O rapaz também Aliás É ambicioso E tenta se dar bem Nas armações Que ela arquiteta As sequências dos dois Sempre envolvem Amor Ódio E algum tipo de ação A Carolina Não é óbvia Ela aponta É sonsa E passei por diversas emoções Dá para brincar em cena Ressaltar a atriz E vê dificuldades Em fazer uma vilã No horário das sete Essa novela Especialmente O meu núcleo Tem coisas vibrantes E tons lá em cima Precisa achar Sempre um meio termo Com quem está Contracionando comigo Se não vier a pastelão Destaque A estreia de Branca Bim Na TV Na temporada 2009 De Malhação Foi na temporada 2009 De Malhação Aliás Após participar Da oficina de atores Da Globo A atriz conseguiu O papel da protagonista Marina Logo depois Fez Fassione De 2010 E Cordel Encantado De 2011 Acho que foi abençoada Acho que foi muito abençoada É muito difícil Conseguir um espaço Nessa profissão E viver dela A valer Para o futuro A atriz pensa Investir no teatro Onde pretende Suprir a necessidade Por papéis mais diferentes Apesar de ter tido Personagens avaliadas Bianca sabe Que na televisão É impossível Fugir da imagem Da menina que imprime No momento É o que dá para fazer Acho que os melhores papéis De quem trabalha na TV Surgem depois dos 30 anos Meus trabalhos mais densos Lens estão por vir Espero E a última Jornal André Mourinho Jornal X Notícias até o fim O palhaço Fica de fora Da briga pelo Oscar O filme de Salton Mello Não entrou na nova Pré-lista de indicados Não será dessa vez Que o Brasil Poderá sonhar com o Oscar O filme palhaço De Salton Mello Ficou de fora Da nova pré-lista Com os longas Que concorrem Ao troféu De melhor filme estrangeiro Da academia de artes Dan Oth Da Suíça Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2162 De hoje Sábado 22 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê aqui Melhor dia de sua vida Abençada e cansada A coberta do Angelical Contigo hein Assim é Abba Pai Viva Jh transformado Porque nós Em breve Seremos transformados Fui Tchau